Desengane-se quem pensa que este debate é sobre a situação na Venezuela. Desengane-se quem pensa que aqui iam ser debatidos os gravosos impactos das medidas coercivas impostas pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia contra a Venezuela e o seu povo, medidas que 132 países rejeitaram recentemente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não. O que este debate pretende é alinhar o Parlamento Europeu com os interesses dos Estados Unidos da América e das multinacionais, como a ExxonMobil, perante a decisão soberana do povo venezuelano de reafirmar politicamente o que considera serem os seus direitos sobre o território em disputa. Recordo que a disputa em torno da região de Esquibo, que a Venezuela e a Guiana mantêm há mais de um século, é um legado do colonialismo britânico que permaneceu sem resposta durante décadas. Consideramos que esta disputa deve ser superada sem interferências externas e por via negocial, no quadro do Acordo de Genebra, assinado em 1966, com vista a alcançar um acordo justo, satisfatório e amigável para ambas as partes. E, nesse sentido, daqui saudamos a iniciativa de mediação promovida no âmbito da CELAC. Obrigada. 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 Obrigada.